A Romanel tem uma cor oficial, que são os liláses, os roxos. O roxo e o lilás compõem o nosso manual de marca. E também é uma cor que combina muito com a Romanel. Por quê? Porque a gente tem o propósito de transformação de vidas. E o roxo, ele significa isso. Então, quando você traz essa cor que é um pouco mais espiritual, ela é transformacional e não teria como não ser essa cor para a Romanel. Então, hoje você vai no escritório, você vai nas lojas, está todo mundo de roxo, lilás, dependendo muito da época do ano. Agora a gente está muito nessa de inverno, a gente escurece um pouquinho, mas sempre na mesma paleta dos liláses e dos roxos, porque é a cor de transformação, é a cor da borboleta, é a cor da Romanel.